E aí? Glória a Deus, Jesus! Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Bia Botelho. No vídeo de hoje eu vou gravar a música Quero Conhecer Jesus, do Cia Salt. Espero que vocês gostem. E é nóis! O orgulho me tirou do jardim Sua humildade colocou o jardim em mim E se eu vendesse tudo o que tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus O meu orgulho me tirou do jardim Sua humildade colocou o jardim em mim E se eu vendesse tudo o que tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Meu amado é o mais belo em mim Milhares e milhares Meu amado é o mais belo em mim Milhares e milhares Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Minhares e milhares e milhares Meu amado é o mais belo em mim Milhares e milhares Meu amado é o mais belo em mim Meu amado é o mais belo em mim Milhares e milhares Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser a chave nele E ser a chave em ti, Jesus É isso, ai glória a Deus, Jesus Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Se vocês gostaram, não esqueçam de Você que ainda não é inscrito, né Se inscrever, deixar o like de vocês Comentar, dando sugestões de vídeos, né De músicas, o que vocês acharam do vídeo também Espero que vocês tenham gostado novamente Eu tava indo sair, mas por que não vamos gravar, não é mesmo? A música que eu gosto muito Espero que falem um pouquinho com vocês Da mesma forma que ela fala comigo Um beijão Ah, não pode esquecer de Clicar aí no sininho pra ficar sempre atento Quando tiver vídeo Pra vocês sempre ficarem ligadinhos assim no canal É isso, galerinha Um beijão, fiquem com Deus E é isso Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau